Eu identifiquei aqui os dois tipos de compradores, tanto atacadista quanto para quem quer presentear o paizão aí nesse Dia dos Pais, que já é neste domingo, para os atrasadinhos de plantão, é neste domingo, então nessa sexta e sábado ainda dá tempo de fazer essa compra, de comprar o presente dos pais. Esses dias que antecedem aí o Dia dos Pais, a expectativa da Associação de Empresários aqui da região da 44 é de aumento nas vendas em até 15%. O Cristiano Câmara, que é o presidente da Associação, está aqui com a gente e vai explicar um pouco mais sobre essa expectativa, essa animação do empresário. O empresário está animado, essa expectativa é animadora mesmo em tempos de pandemia. Boa tarde para o senhor, Cristiano. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores aí, o Aloares. É o seguinte, a gente tem aqui na região, é compra muito bem explicado, né, compra do atacado e compra do varejo, né, que a gente chama aqui de atacarejo, né. Então, a semana passada foi o forte do atacado, que a pessoa vem do interior do país, compra aqui e leva para a sua loja. Então, a semana passada já registrou 15% de aumento na venda do atacado. E a gente espera que o varejo, como o ano passado existiam muitas restrições e hoje a gente está com a perspectiva melhor, a gente acredita que esse atacarejo, que é o dos atrasadinhos, né, que está acontecendo no dia de hoje, sexta-feira e amanhã, vai ser em torno de até 20%. Agora, a gente está vendo aqui, todas as medidas, os protocolos sanitários estão sendo adotados, inclusive a gente está na porta de um shopping aqui da Junta 44, Aloares. Todo mundo precisa entrar com máscaras, higienizar as mãos. Então, todos os protocolos devem ser seguidos, inclusive pelos lojistas também. Lembrando que aqui são três avenidas, nove ruas abarrotadas de lojas aí, todas as opções para o paizão, né? Aqui, toda a região se preocupou e se preocupa o tempo inteiro para poder exatamente isso, dar para o comprador a melhor experiência de compra. Então, ele é abordado a todo instante, no caso de não estar usando máscara, ele tem álcool em gel disponível em todos os pontos aqui. Então, estamos, assim, acreditando muito, toda a região já vemos, já estamos sentindo, a partir de julho já aconteceu isso, uma retomada do comércio. Era isso que eu queria saber, vocês já estão sentindo essa retomada, então, depois desses tempos difíceis de pandemia? Com certeza, com certeza. A população acredita que está bem consciente de como que tem que agir, e o nosso lojista aqui da região, muito mais, como diz, atento a essas situações de controle. E aqui, viu, Aloares, eu dei uma voltinha, eu cheguei um pouquinho antes, fui dar uma olhada e, claro, o tal da mulher é assim, né? Vem aqui para comprar o presente para o pai, para o marido, mas acaba comprando para ela mesma. Eu já comprei meu presente, que é o look do dia que eu vou usar no dia dos pais. Só que, calma, marido, calma, pai, já olhei aqui algumas coisas. Tem até uma loja aqui, vem aqui, Cristiano, vou chamar o Cristiano para vir aqui um pouquinho com a gente. Essa loja aqui tem algumas lojas vestuário masculino, e essa daqui é mais para aqueles gatinhos, né, Aloares, que gostam de roupa mais apertadinha. Meu pai tem mais de 60 anos, tem que ser uma coisa mais larga, mais tranquila, o marido também mais confortável. Aqui dá para montar um look de bermuda e camiseta com 50 reais. Peixe inchando, rodando, dá para encontrar, dá para fazer economia e não deixar o paizão sem presente, né, Cristiano? Exatamente, exatamente. O que é que eu vejo que está acontecendo aqui na nossa região é o seguinte, estamos cada dia mais, cada dia mais atendendo a exigência do comprador, com muita qualidade, com muita variedade, e aqui o tempo inteiro, tudo que está acontecendo aqui nessa nossa região é justamente cada vez mais a gente profissionalizando em receber melhor esse comprador que vem de outros estados. Tá certo, te agradeço muito pela sua participação. Aloares, já comprou presente para o paizão? Já comprei ontem, ontem eu desfilei na 44 aí, passei um pouquinho também, já dei uma olhada. Só para a gente encerrar, Camila, o horário de atendimento, de funcionamento, foi estendido, amanhã, no domingo vai funcionar, como é que está aí? Cristiano, como é que está o horário dos lojistas? Nessa sexta, sábado, domingo, funciona ainda para quem está atrasado? A região da 44, ela não funciona no domingo, correto? Então a gente está trabalhando aqui hoje até as 18 e amanhã até as 18 também. Tá certo, então dá tempo aí, está com tempo garantido aí, o prazo tranquilo para quem está atrasadinho ainda, dá conta de vir amanhã, quem está trabalhando, claro, não dá conta de vir hoje, mas pode vir amanhã que dá tempo de comprar, fazer as compras aqui rapidinho, para não deixar a data passar em branco, porque o paizão também merece presente. Com certeza. Pois é, Camila, e uma informação importante é o seguinte, aos sábados, muitas pessoas vão pela parte da manhã, enquanto está mais cheio, depois de uma hora da tarde, a 44 que é vazia, é ótimo para você fazer compra, uma boa dica para você. Obrigado, Camila, Cristiano, muito obrigado aí, ou seja, não pode deixar o paizão sem um presente, nem que seja uma lembrancinha, mas tem que deixar, né? Obrigado.